Um evento que já está na sua décima edição tem por objetivo continuar levando uma boa música para a comunidade. A apresentação do Encontro de Corais acontecerá no dia 12 de outubro, mas as inscrições para aqueles grupos interessados termina já nesta sexta-feira. A ficha de inscrição está disponível no site fculturaturismo.umarama.pr.gov.br. O Encontro de Corais é uma realização da Prefeitura, através da Fundação de Cultura e Turismo de Umarama. Estamos na nossa décima edição do Encontro de Corais e a categoria é livre. Pode se inscrever desde coral infantil, adolescente, coral adulto, em todos os ritmos, não tem nenhum tipo de restrição. Tem algum tipo de pré-requisito? O único pré-requisito é que se for utilizar algum acompanhamento que não seja playback, pode utilizar acompanhamento instrumental ou a capela, exceto o playback. E tem alguma taxa de inscrição? Não, é gratuito, não tem nenhuma taxa. E quando acontecerá essa apresentação? Será no dia 12, no feriado do dia 12, né? Teremos duas sessões, uma às 4h30 da tarde e outra às 7h30 da noite, aqui no Centro Cultural, no Teatro Vera Schubert. E a entrada? A entrada é gratuita. E também termina nesta sexta-feira a inscrição para a Mostra de Dança. Quantos grupos já se inscreveram e como que funciona? Isso, até agora nós já temos cinco inscritos, cinco escolas de dança inscritas na Mostra de Dança. A inscrição também até sexta-feira. Qual o objetivo desse tipo de evento, Anderson? O objetivo é a manifestação cultural, né? Que as pessoas possam colocar no palco toda a sua emoção, toda a sua dedicação com a cultura, que isso faz bem na escola, faz bem no trabalho, faz bem na sociedade, e torna uma sociedade mais saudável e com certeza mais feliz. E com o convite, então, para a comunidade? Isso, venham prestigiar, venham apreciar. Todo ano nos surpreendemos com os grupos que estão vindo aqui na Fundação de Cultura e Turismo. E lembrando que também termina nesta sexta-feira as inscrições para a Mostra de Dança. As apresentações acontecerão nos dias 17 e 18 de outubro.